Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar E o completo Zé Cardoso disse Aprendi a cantar sem professor Com a graça de Deus eu sou completo Você vem me chamar de analfabeto Exibindo um diploma de doutor No congresso que eu for competidor Vou ganhar de você de 10 a 0 Meu amigo, eu vou ser muito sincero Se eu deixar de cantar não sou feliz Ser poeta eu sou porque Deus quis Ser doutor eu não sou porque não quero Boa noite meu povo Bem-vindos a live de poeta pra poeta Hoje a nossa estreia na TV Galo Vamos conversar com um dos poetas Que eu mais admiro nesse Brasil O grande poeta Alex Alves Desde já agradecer a todos que estão na live Luna Crisanto, Juninho Costa, Loseano e também o pessoal do Facebook Boa noite meu povo do Facebook A nossa live também está sendo transmitida Vamos compartilhar a live O Alex Alves já está entrando aqui Pra gente conhecer a história desse poeta incrível Desse grande amigo Irmão Alex Alves Alex Alves, cadê você meu filho? Está carregando aqui E ele entra já Então pessoal A live de poeta pra poeta É um sonho que eu tinha Há alguns meses Que é de mostrar pra vocês Essa minha realidade Esse meu mundo De poesia De conhecer muita gente massa Muita gente incrível Muita gente lutadora Como o grande amigo Alex Alves Que é de Coari Lá no Amazonas Vamos lá Alex Alves Cadê você poeta? Eu lembrei aqui Enquanto o Alex Alves não chega Vamos de poesia Eu gosto de uma poesia Do Braulio Bessa Que ele diz Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser E a live de hoje Ela reflete muito isso Que a gente vai conversar Com um poeta Do Amazonas E que ama Ama o nordeste A cultura nordestina Salve pra Caio Do Piauí Boa noite Ana Cláudia Alex Alves agora está ok Alex Alves deu seu ok Vamos entrar Mando Carregando Versos dispersos Fane Todo o pessoal do Instagram O pessoal do Facebook Também que está na live Quanto aí Que o Alex Alves está entrando Carregando aqui Teve algum probleminha Mas vamos lá De poesia Como disse O Braulio Bessa Sou o gibão do vaqueiro Sou o cuscuz Sou rapadura Sou vida difícil e dura Sou nordeste brasileiro Sou cantador violeiro Sou alegria ao chover Sou doutor sem saber ler Sou rico sem ser granfino Quanto mais Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Da minha cabeça chata Do meu sotaque Arrastado Do nosso solo rachado Dessa gente maltratada Quase sempre injustiçada Acostumada a sofrer Mesmo desse padecer Sou feliz desde menino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Terra de cultura viva Chico Anísio Gonzagão De Renato Aragão De Ariane Patativa Gente boa Criativa Isso só me dá prazer Por isso eu tenho orgulho Em dizer meu obrigado Ao destino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Eita Braulio Bessa Orgulho nosso O Braulio Bessa Orgulho do nordeste E nós também Além de ter orgulho do Braulio Temos orgulho de ser nordestinos Olha o pessoal da nossa equipe aqui O Reuel está falando Que estamos ao vivo No app da TV Galo também App apartamento App no nosso aplicativo Da TV Galo Enquanto Isso Vamos aguardar Cadê o poeta Alex Alves Eu chamei E não deu certo Vamos tentar de novo Pode ter certeza Que vai dar certo E vai ser massa Olha o cara aí Rapaz Boa noite Meu poeta Alex Alves Tá dando pra me ouvir direitinho aí? Tô organizando Tô organizando aqui Vamos lá Sem pressa Tá me ouvindo Tá me ouvindo, poeta? Tá me ouvindo Vamos lá Tô te ouvindo Tô te ouvindo Pronto, podemos começar? Sim, vamos lá Sim, vamos lá Sim, vamos lá Pois bem pessoal É com imensa alegria Que a gente conversa hoje com ele Com o professor e poeta Alex Alves De Coari Amazônia Amazonas Como a gente já anunciou Ele é formado em letras E também cursa libras E é um poeta Um amante da literatura E eu sempre quis trazer ele pra cá Ele vai vir no Nordeste ainda Mas eu queria que vocês conhecessem A história desse cara Ele é uma pessoa que eu admiro muito Uma pessoa que eu tenho por inspiração E Agora é com você Alex Alves Conte pros nossos telespectadores Que estão no Instagram No Facebook No aplicativo da TV Galo Quem é o poeta Alex Alves? Boa noite, poeta Boa noite, poeta Boa noite Aí sim Grande poeta Alex Alves Eu vou só colocar o fone aqui Que o pessoal tá reclamando de ele Vamos fazer de parada Falei pra gente ver Se resolveu o problema Se tá ok Tudo certo? Pessoal, melhorou? Melhorou pra mim também o áudio aqui, poeta Melhorou? E aí, pessoal Melhorou o áudio pro Alex Alves também? A gente pode continuar? Então você declamou um cordel É que você conta um pouco Da sua história Mas fala aí pra gente De onde você é E quem é O ser humano Alex Alves Olha, o pessoal disse Que melhorou E tá parabenizando A fone aqui Dizendo que se houvesse Foi Que bonito Então vamos lá Que foi só a primeira poesia Hoje a noite é de poesias Rafael Coutinho Seja bem-vindo Ela é poeta Muito obrigado Agradeço a todos aí A todo mundo Que está acompanhando aí Agradeço os meus amigos Aqui também Da região norte Os amigos Daqui do município de Coari Que estão acompanhando também E os meus amigos de letras Já estão me cobrando Viu? De letras libras Lá da UFAM Um grande abraço Pra todo mundo Então poeta Você me perguntou Quem era Alex Alves Como ser humano Eu sou Uma pessoa Apaixonada Pela literatura De cordel Pela poesia Como um todo E conheci Nessas andanças Eu tive a oportunidade De conhecer Essa cultura Tão boa Que é a cultura nordestina E a literatura De cordel E de qual cidade Você fala Muitos telespectadores Da TV Galo Não conhecem Não sabem De onde Que a gente Está falando Aonde a literatura De cordel Chegou Então Eu sou daqui Do município De Coari No estado Do Amazonas O município Do interior Que fica A 365 Quilômetros Da capital Manaus Cerca de 85 mil Habitantes Agora Poeta Uma curiosidade Eu acredito Que não só minha Mas de todos Que nos acompanham No Instagram No Facebook E No aplicativo É Saber O que fez Um coariência Um rapaz Lá da Amazônia Se apaixonar Pela literatura Pela literatura De cordel O que O que Te levou A se apaixonar Pelo cordel Poeta Tudo começou Quando eu tinha 16 anos de idade Eu era jornaleiro E eu passava Por um comércio De um poeta Coariense Um poeta Autodidata Daqui do município De Coari Chagas Simeão E eu via Os textos Os livretos De cordel E eu Lia Inclusive O meu primeiro contato Com a literatura De cordel Foi lendo Uma das obras De Chagas Simeão E aquilo Eu achei Impressionante E a partir daí Eu passei a ler Os livretos De cordel E o que mais Me impressionou Foi Ter uma pessoa Aqui no nosso município Coariense Que Escrevia Cordel Apesar de Ter simplesmente Até a quarta série Então aquilo ali Me deixou Impressionado E Eu imaginei Bem Se Chagas Simeão Escreve Cordel Eu também sou capaz E a partir daí Comecei a Ler os livretos Dele E passei A escrever Alguns versos Dispersos Mas A paixão Aumentou Mais ainda Quando eu cheguei Na universidade Quando eu cursei Letras Entre os anos De 2011 A 2014 E foi aí Que eu Me aproximei Mais da literatura De cordel Foi quando eu comecei A conhecer De verdade O gênero Da literatura Sim Não só conhecer Mas como você Estava comentando Comigo também A Declamar Os cordéis A mostrar Porque você Diz que Começou a escrever Mas não mostrava Tanto As poesias Para as pessoas Então poeta Eu não tinha O costume De mostrar Para as pessoas Mesmo Eu passei a escrever Com 16 anos Como eu falei Mas eu fiquei Muito tempo Sem Sem mostrar Para as pessoas Que eu escrevia Ficou ali Guardadinho Em uma caixa Enfim Não mostrei Os meus textos Para ninguém Eu só passei A mostrar Os meus textos Quando eu Cheguei Na universidade E eu tive A felicidade De ter Uma professora Por nome Núbia Moriz Que provavelmente Agora está assistindo A gente Ela sempre Me incentivou Incentivou Os meus colegas Cursando De letras Língua portuguesa Ela sempre Nos incentivava A escrever E eu tive Essa oportunidade De ter Essa professora Maravilhosa Que me incentivou E também Uma outra professora Por nome Iracima Martins Que é professora Também Aqui no município De Coari E ela sempre Me incentivou E na universidade Foi que Eu comecei A mostrar A declamar Na sala De aula A participar Do sarau Que acontecia Na universidade E passei A publicar Também No facebook Então nós devemos Muito A essa professora Essas professoras Que incentivaram O Alex Alves E fica aí Um exemplo Para você A gente pode ter Pessoas que estão Assistindo a live Que escrevem Mas tem vergonha Ou medo De mostrar Os seus versos E a gente Dá um conselho Meu irmão Não deixe de postar Não Não deixe de mostrar O seu talento Porque pode ser Porque pode ser Que tenham Pessoas Precisando Dos seus versos Precisando ler O que você Escreveu Agora Alex Alves Continuando falando Sobre você Qual foi o poeta Que te inspirou A começar A escrever Qual o poeta Concordelista Ou não Mas que inspirou A você A começar a escrever Pois isso Poeta Aqui no nosso município Eu tive Duas inspirações Como poeta Primeiro foi O cordelista Chaga Simeão Que eu já falei Para você E o outro É um jovem Também Poeta Daqui do nosso município Também Da zona rural Que eu Não falei isso aí Mas eu sou Sou da zona rural Sou de uma comunidade Do município de Coari Então Esse poeta Sula dos Santos Ele publicou Uma obra Chamada Meninos Olhos Verdes E eu tive a oportunidade De adquirir essa obra E eu li Então foram Eles O poeta Sula dos Santos E o poeta Chaga Simeão Foram eles Que Que me inspiraram Eu imaginei Ora Se um Poeta Cordelista Que só tem A quarta série Publicou uma obra Mesmo que simples Ainda E Um outro poeta Que é da zona rural Que também Que apesar de ser professor Vem de uma situação Difícil Situação financeira Enfim Ele conseguiu Publicar a obra Conseguiu Divulgar os seus versos Eu também sou capaz Então foi a partir daí Que eu comecei A escrever E acreditar Que eu poderia Também publicar Uma obra Aí você me falou Também que Patativa do Açaré Também tem Uma certa Influência Por aí Então como você Poderia nos dar Detalhes sobre isso Então Patativa do Açaré Também tem Influência Na literatura De Cordel Aqui no Amazonas Com a chegada Da literatura De Cordel No Amazonas No ano De Eu tive Eu tenho um irmão Que também Cursou letras Comigo Na UEA Nós cursamos Letras juntos E ele fez Um projeto De pesquisa Foi a literatura De Cordel De Chávez Simeão Então dentro Desse estudo Que ele fez Dentro dessa pesquisa Descobriu-se que A chegada Da literatura De Cordel Em Coari Não se deu A partir De Chávez Simeão Se deu A partir De um ex-prefeito Do município De Coari Que era Primo De Patativa Do Açaré Esse ex-prefeito Olha aí que massa Esse ex-prefeito Tinha por nome Alexandre Montorio Se os nossos amigos Depois quiserem Pesquisar E aproveitem E façam a pesquisa Alexandre Montorio Ex-prefeito De Coari Na década De 30 No início Da década De 30 Ele chegou Aqui em Coari E veio Da cidade Do Açaré Também Lá Da cidade De Patativa Chega Me dá Uma alegria Por dentro Pode continuar Ele veio trazendo A literatura De Cordel Ele declamava Os Cordéis Dele Nas praças Aqui Diz Histórias Que ele declamava Nos coretos Municipais E E ele Ele tinha Uma certa Ligação Uma certa Óbvio Apesar de serem parênteses Tinha uma certa Amizade E eles trocavam cartas Ele e Patativa Do Açaré Do Açaré Na época Trocavam cartas Através Da literatura De Cordel Rapaz Isso é massa Demais Essas poesias Eram publicadas Publicadas Num jornal Aqui da nossa região Chamado O jornal O comércio De Manaus Eram publicadas Essas conversas Através De versos Entre Alexandre Montorio E Patativa Da Açaré Então Poeta Alexandre Montorio Nos deu Essa oportunidade De conhecermos A literatura De Cordel Nós tivemos Essa felicidade De receber Essa literatura De Cordel Através De Alexandre Montorio Então Esse prefeito Que era Capitão Ele era Capitão Mas ficou Conhecido Como Ficou conhecido Como coronel Na verdade Ele não era Coronel Ele era capitão Mas As pessoas Chamavam ele De Coronel Alexandre Montorio Certo Então Ele trouxe Essa literatura De Cordel E A partir Da década De 90 Esse O Chagas Simeão Passou a escrever As obras De literatura De Cordel E escreve Até hoje E eu tive Outra geração E a partir Do ano De 2017 Começar Também A escrever Cordel Porque Quando eu escrevia Antes Não era Assim Como eu falei Para você Em off Não era Cordel Em si Eu escrevia Versos dispersos Algumas poesias Com versos Soltos Mas assim Respondendo A sua Pergunta Teve sim Uma grande Influência Patativa Da Saré Teve uma Grande influência Da chegada Da literatura De Cordel No município Porque Pense bem Alexandre Montorio Provavelmente Se inspirou Em Patativa Da Saré Com certeza Alexandre Montorio Se inspirou Em Patativa Então Ele Ele Tinha Alguns versos Decorados De Patativa Óbvio E escrevia Também Literatura De Cordel Com certeza E assim Como ele Inspirou Eu tenho certeza Que você também Está inspirando Uma nova geração Não só No seu município Mas Também aqui E são histórias Que assim Realmente Me alegram muito Você saber Que A poesia A poesia De Patativa Do A Saré Está nos Quatro cantos Do Brasil Agora Só Mandar um alô Para todo mundo Que está acompanhando A live Aqui no Instagram No Facebook A Vana Alves Está aqui Que é a esposa Do Alex Pessoal O Deike Que é O Podemos dizer O gerente Da TV Galo Está dando As boas-vindas Para o Alex Alves Bem-vindo ao Piauí Versos dispersos Rapaz Esses dois poetas Nessa live Inspiram demais Boa noite Boa noite Para a Francisca Boa noite Para a Márcio Pessoal Boa noite Para todo mundo Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos E muito obrigado Pela audiência E a gente Está só começando Agora poeta Quantos livros Você já tem Publicados Então Paulo Eu não diria Que eu tenho Livros Mas eu tenho Singelas obras Eu tenho Quatro Singelas obras Publicadas Quatro Dessas quatro Olha só Eu estou com três Três em mãos Já lei todas É uma alegria Muito grande Conhecer os seus versos Agora poeta Vamos ouvir poesia Você pode declamar Alguns versos Desses livros Para a gente E aí é com você Quantos você quiser Eu faço questão De declamar O poema Que eu iniciei Porque algumas pessoas Não Não ouviram Por conta do Do eco Estava muito ruim O áudio Sim E eu faço questão De me apresentar Através da poesia Porque é ela Que me inspira Ela que me faz Ser o que eu sou E eu digo assim Eu sou Alex Alves Eu sou filho De um agricultor O meu pai Nunca foi Homem letrado Teve a infância Vivida no roçado Porque ele Morava no interior Mas na vida Ele foi PHD Me mostrou Como se deve fazer Para viver Sempre com honestidade Que hoje sou Desde cedo Desde cedo Meu pai Me ensinou Como é que é ser Homem de verdade E os meus versos E os meus versos Os meus versos Cantam a vida De um povo De muito arrojo Que a pesada Duralida Não arrega Nem com nojo Rima até Contra a corrente No apogeu Da brava enchente Da calha Do beiradão E ainda Resta coragem Para enfrentar A estiagem Quando a seca Beija o chão Sou caboclo amazonense Criado no interior Sou filho de agricultor Bisneto de cearense Da geração ameríndia Vô nordestino Vó índia Consumaram união Agradeço ao destino Que me fez assim Menino E poeta do beiradão É Grande poesia Alex Alves Grande poesia Chega Alegra o coração Tem mais? Pode mandar mais Então poeta O pessoal está gostando aqui A Ansi, Carlos O Deike Fane, Oliveira Jairo Marcelo Jonas A minha poesia Fala de amor E saudade Fala de Reconhecimento Da nossa cultura O meu grande objetivo É mostrar Para as pessoas Que o povo amazonense É assim Cheio de cultura Também Assim como o povo Nordestino O povo de outros É Daí do Piauí De outros estados É Da região nordeste Certo? Então assim Minha poesia Sempre fala De amor e saudade E valorizando a nossa cultura Falo Sempre Da minha realidade Das minhas raízes Eu vim da zona rural Certo? Sou ribeirinho Sempre digo Nosso querido Grande Braulio Bessa Sempre usa uma frase Que ele diz Que quem tem vergonha De onde veio Não sabe para onde vai Sabe para onde vai Tenho a maior felicidade De dizer que sou interiorano Sou da zona rural Sou do município de Coari Do estado do Amazonas E onde eu ando Eu falo da nossa cultura E da beleza Que tem a poesia E da beleza do povo Do nordeste também Que sou super apaixonado Por essa cultura maravilhosa A gente percebe Pela A empolgação Que você fala A gente vê verdade Em tudo isso E realmente É muito lindo De se ver Tem mais alguma poesia aí? Pode declamar mais um? Pois manda outra aí Poeta Eu que gostaria de declamar Um poema Que eu escrevi Está no meu primeiro livro Que é Saga Ribeirinha Isso Saga Ribeirinha Então esse poema Ele fala Da saga Que o Ribeirinho Enfrenta E eu digo assim Entra ano E sai ano Sempre é o mesmo rojão Trabalho de turnamente Faço minha plantação Planto juta Planto malva Planto maniva E feijão Não esqueço Jerimum Melancia E do melão São meses De labuta É trabalho Fatigante Só sabe Quem o faz O quanto isso É estressante Quando chega O mês de março Começa a preocupação Façamos um ajuri Para colher a plantação Pois é tempo De enchente Se eu agir Demente Eu posso Ficar na mão As águas Cobrem a terra Deixando-nos Acuados Nas pontas De terra firme Eu fico Ali Ilhado Esperando A água baixar Para enfim Poder voltar Para o meu Palácio Encantado Olha aí Que coisa linda Rapaz É comparando A casa A um palácio Que massa Coeta Essa poesia Ela retrata A saga Que o Ribeirinho Enfrenta Como já disse Estou interiorando E eu vivi Isso na pele O caboclo Amazonense Ele trabalha O ano inteiro Na sua produção Da lavoura Da roça E quando chega O mês de março Abril Maio Chega enchente E às vezes A enchente é grande demais Aí no nordeste É totalmente diferente Como vocês têm A questão Nós temos a questão Da enchente aqui E a enchente Vem e leva Toda a produção Às vezes é preciso Que o Ribeirinho Fuja Para a terra firme Que fica nos lagos Como eu falei Na poesia Nas pontas De terra firme Ficamos todos ilhados Os lagos É onde Desde aqui Nas beiradas Isso Tem a terra firme Então o Ribeirinho Ele acaba ali Se refugiando Para a terra firme Para onde A enchente Não vem Levando consigo Todas as suas As suas criações Tipo Porco Galinha Leva tudo E vai esperar A enchente Baixar novamente Para voltar Para o Tapiri Que eu costumo dizer Que é o Palácio Encantado Do Ribeirinho Rapaz Acho essa definição Fantástica Vamos lá Continuar Conhecendo A gente já ouviu Poesia do Alex Alves Agora Vamos só A gente estava falando De livros Só para encerrar Esse assunto Sobre livros Eu já vi Nas redes sociais Suas filhas Sua esposa Toda a sua família Se envolvendo Na produção Dos livros E eu queria Eu queria que você Explicasse Para o nosso Telespectador Como essa questão Que você disse Que ainda não lançou Um livro De maneira profissional Vamos dizer assim É tudo muito Na raça E na vontade Mas eu vi que você Envolve toda a sua família Como é esse processo? Então Quando eu tive Eu decidi Que iria publicar Eu já sabia Da dificuldade Que eu iria enfrentar Para publicar Uma obra De maneira profissional Como eu disse Em off Para você Então Que eu Concentivo A A felicidade De encontrar Um amigo Por nome Arquipo Góes Que é poeta Também coarense Que me incentivou Então Ele Me instruiu A fazer Assim De maneira Caseira As obras Certo? Então Respondendo A sua pergunta Eu Sim Envolvo A minha família Eu tenho Uma Digamos Eu tenho Essa felicidade De ter o apoio Sim da minha família Das minhas filhas Da esposa Dos meus irmãos Inclusive Meu irmão Está aqui comigo Me acompanhando Também Na live Abraço Para ele Isso Daniel Abraço Daniel Então A gente está aqui Foi ele que fez A pesquisa Do Chagas Simeão Que a gente Descobriu Juntamente com Arquipo Góes Essa influência De patativa Da Sareia Na nossa cultura Então Poeta Sim Como é que eu Produzo Essas obras Esses singelos Trabalhos Fisicamente Eu Simplesmente Vou a gráfica Peço Para fazer A capa E Faço Eu mesmo Faço A diagramação Do meu trabalho Faço a boneca Todinha do livro O primeiro O amigo meu fez Arquipo Góes Mas depois Eu passei Eu mesmo Fazer Aprendi Olha aí que massa E eu imprimo Na minha impressora E faço a publicação Essa é É isso que eu faço Massa demais Olha eu estou vendo aqui nos comentários Que a gente tem uma pergunta Para você O Deque Fernandes está perguntando É Alex Alves Como está Amazonas Com o coronavírus A questão do benefício As políticas públicas Para o povo da Amazonas E aí Saindo um pouco Fechamos a questão do livro Conhecemos o Alex Alves E agora queremos saber Sobre sua realidade Como está essa questão Do coronavírus Aí Alex Alves Na Amazonas Poeta Eu gostaria de envolver Aqui nessa live Aproveitar a oportunidade De envolver O meu irmão aqui Pode colocar Eu estava curioso Para ver O seu irmão E estava meio com receio De chamar Eu quero agradecer Ao padre Luiz Carlos Pela oportunidade De nos ceder O estúdio da Rádio Coari Nós estamos aqui Na Rádio Coari Na rádio pioneira Do nosso município Onde eu tive a oportunidade De trabalhar dois anos Como radialista também Como operador de áudio O meu irmão Daniel Almeida É radialista aqui Já há bastante tempo Então ele está Bem mais a par Seja bem-vindo Daniel Ele está bem mais a par Dessa questão E pode ajudar E pode ajudar a responder Fala Paulo E aí Daniel Tudo bem meu irmão Como é que está Você primeiramente O Alex Alves Eu sei que está bem E como está essa questão Toda do coronavírus No Amazonas Eu estou bem Estou tranquilo E o maior prazer Por estar participando Aqui com o meu irmão Alex Alves Nessa live com você Falando aí para O município de Coari Nessa transmissão exclusiva Direta da Amazônia Coração da Amazônia Aqui no município de Coari Conhecido pela exploração De petróleo e gás natural Mas nós estamos de fato Nessa questão do coronavírus Vivendo de forma Muito apreensiva Porque Manaus Se vocês têm acompanhado Porque lá está O centro da imprensa No estado Mas o interior do estado Também está sofrendo E eu tenho inclusive Uma visão assim Muito diferente Na realidade Uma crítica com relação A essa situação Até de auxílio emergencial Que os governos Inclusive o governo federal Está oferecendo As populações Porque aqui acontece o seguinte Aqui no município de Coari Hoje nós temos 144 casos confirmados Da doença Numa população De 85 mil habitantes Mais ou menos E 15 óbitos Já confirmados E aumentando muito O número de infectados O que acontece? O auxílio do governo federal Pode estar Em vez de ajudar Ajudando Prejudicando Nessa questão Sabias? Porque Os ribeirinhos Estão vindo lá Nas embarcações Da zona rural Aqui para a sede Do município E assim como está acontecendo No Brasil afora A questão das filas Enormes E quilométricas Nas casas lotéricas E também na caixa econômica Está acontecendo isso E aí Muitas pessoas Estão sendo infectadas Nessas filas Estão levando A doença Para a zona rural Para as áreas Ribeirinhas Como aconteceu Também isso Os nossos irmãos Que aqui As estradas São os rios Você deve Não conhece Mas sabe Mais ou menos Essa história Então As nossas estradas São os rios E aí Gente Vindo da capital Do estado Para a cidade De Quari E as demais cidades Do Amazonas Saíram também Ajudando Levar o vírus Então A situação Assim é um pouco Meio complicada E delicada Aí na realidade De vocês Pronto Daniel Muito obrigado Pela sua participação E fica o nosso desejo Para que As coisas melhores Melhorem Para que o povo Se conscientize Tenha o distanciamento Social Use máscaras Mas que também O governo E as prefeituras Tomem alguma providência Em relação a isso Que a gente vê Que é um problema No Brasil inteiro Essas aglomerações Para sacar Esse dinheiro E que realmente Como você disse Pode já estar acontecendo De ocorrer a transmissão Justamente Nessas filas Então Algo tem que ser feito Então Daniel Muito obrigado Pela sua participação Eu agradeço A gente vê o esforço Dos governos Tanto do estado Quanto do município Aqui na nossa realidade Em orientar as pessoas Mas infelizmente Uma expressão Que você deve conhecer Bastante O povo é muito teimoso E acaba não As orientações Isso é muito ruim Eu gostaria só De aproveitar aqui De finalizar Minha participação Paulo Se você me permite Sim Falou aqui Do poeta Chagas Simeão Do qual eu fiz Sim E a gente Tornou A literatura de cordel A partir dessa pesquisa Conhecida Através Da universidade Sim Do estado Do estado Amazonas E o primeiro Trabalho Que eu li Do Chagas Que inclusive Foi o meu pai Que comprou Dele Vendendo no mercado Municipal Aqui Me presenteou E aí pedia Para me ler Para ele Quando chegava Senhor Adelmar Isso Senhor Adelmar Rodrigues Alves Ele pedia Para que eu Declamasse Os poemas Do Chagas Para os seus amigos Quando nos visitavam E aí a gente Criou essa paixão Também Pela literatura De cordel E o Chagas No livro Os Prefeitos De Quari Ele diz assim Ao povo Da minha terra Quero apresentar Aqui O nome Destes homens Que trabalharam Por ti Vou mostrar Para vocês Os prefeitos De Quari Os que fizeram Alguma coisa Que se possa Destacar Vou mostrar Elogiando Para o povo Recordar Os que não Fizeram nada O cacete Vai cantar Depois eu não quero Chegar Se você foi Bom prefeito Ao povo Todo direi Mas se você Não prestou Seus defeitos Mostrarei E aí o Chagas Nós até Batizamos ele De o poeta Boca do inferno Aqui Do município De Quari Lembrando Gregório de Matos Porque ele De fato Baixa o cacete Naqueles que ele Considera Que fez Um trabalho Ruim E elogia Com muita Sapiência Aqueles que ele Considera Que fez Que fizeram Um trabalho Bacana Muito obrigado Um abraço Abraço Rapaz Essa família Tem poeta Demais É gente Que ama A poesia Demais Obrigado Meu irmão Daniel Rapaz Tanto pelas informações Quanto por trazer Um pouco Dessa Poesia Eu lembrei muito De Patativa Do Açarel Não sei se o Alex Com certeza ele conhece Esse moto Que ele diz Esse cordel Que ele diz Ainda que alguém Me diga Que vi um mudo Falando Um elefante Dançando No lombo De uma formiga Não me causará Intriga Escutarei Com respeito Não mentiu Esse sujeito Por muito mais Barbaridade É haver Numa cidade Prefeitura Sem prefeito São poetas Que realmente Não medem As palavras Quando é pra Proteger o povo Agora Alex Alves A gente tem apenas Dezoito minutos Vamos continuar Com nossa conversa É Tá rápido Mas vamos Conversar A gente já falou Sobre sua vida Já falou Sobre livros Conhecemos a realidade De Quari Seu irmão Que também Além de radialista É um amante Da poesia A gente deu pra ver Mas Alex A gente quer saber Também Sobre seu sonho Ou seus sonhos Qual o sonho Do poeta Alex Alves Poeta Se eu for listar Aqui os sonhos Que eu tenho Nós vamos passar Talvez Uma Duas horas Talvez Eu tenho bastante sonho E sonhos Que bom Um sonhador Nunca morre Sonhos ousados De verdade Quem me conhece Sabe Que eu tenho sonhos Ousados Mas Eu posso te dizer Um grande sonho Que eu tenho É Falar sempre Da minha poesia Aos quatro cantos Desse Brasil Viajar Conhecer Cruzar O Atlântico E levar A poesia Coariense Nos lugares Mais longínquos Esse é um dos Grandes sonhos Cortou um pouco O áudio Agora Peraí Só esperar Retornar Só repete Por favor O finalzinho Então Eu quero Sempre Eu quero Levar Em todos os lugares Onde for Sempre a poesia Coariense Sempre valorizando Essa cultura Maravilhosa Que é a cultura Do povo Amazonense Que é a cultura Da poesia Do caboclo Amazonense Como um todo Ribeirinho Certo Porque querendo Você sabe Que Quando se está Em outros lugares Você mesmo Falou em off Para mim Que tinha uma visão Do Amazonas Diferente daquela Que eu já Falei para você Então eu quero Sempre falar Da nossa cultura E da nossa Realidade Do que que é O nosso Amazonas Mesmo Através Da poesia Esse é um dos Grandes sonhos Que eu tenho E ter oportunidade De conhecer o Brasil Aí levando A nossa poesia Certo Agora poeta Eu tenho um segredo Para revelar Vou revelar O segredo Agora Nessa live Não só Para você Para todos Que estão nos Ouvindo Olha antes Mandar um Um abraço Para o Cauã Que está pedindo Cauã Paredão Pedindo um salve Deik Dizendo o orgulho Do mundo Ver isso em nossa terra Pessoal Dizendo que a live Está muito boa Mas poeta Eu tenho um segredo Para revelar Para você E para todos Que estão nos ouvindo Posso falar? Pode É o seguinte Eu estive pesquisando Em algumas fontes E o que eu quero dizer Para vocês É que no final Dessa live Vai ter uma poesia Minha Em homenagem Ao poeta Alex Alves Agradeço E que também E que também Como a gente É a estreia Do De Poeta Para Poeta Também quero avisar Que as demais lives Todo poeta Que foi convidado Terá Uma poesia Em homenagem A ele Poeta Tem uma história Que pediram Para lhe perguntar Pediram Para você contar Eu não vou Dizer O nome da pessoa Eu vou dizer Só o sobrenome dela Vana Alves Eu vou dizer Só o sobrenome Porque assim pessoal O Alex Alves Ele é um cara Muito lutador E ele sempre Correu atrás Dos seus sonhos E ele sempre Fez de tudo Para realizar Os seus sonhos E levando Pegando o gancho Dessa pergunta Que eu fiz Sobre sonhos Eu descobri Que o Alex Alves Tinha um sonho De ter uma bicicleta Um dos sonhos dele Era ter uma bicicleta E aí ele conseguiu Essa bicicleta De uma forma interessante E eu queria Que se ele pudesse Contar Essa história Para a gente Como ele conseguiu Essa bicicleta Não lembra? Lembra? Eu não estou lembrando No momento Mas assim Pode falar Mas assim Quando Eu era garoto Sim Eu tinha vontade De ter uma bicicleta Não sei se O que você sabe Vai bater Com o que O que eu vou dizer Pode falar Mas eu tinha sim Sonho de ter uma bicicleta E Eu e os meus amigos Sempre De bicicleta E eu tinha vontade E nós éramos Cinco irmãos Da zona rural E meus pais Não podiam comprar Eu fui jornaleiro Todos sabem Jornal físico Enfim Eu com 14 anos Na verdade Eu comecei a trabalhar Desde os 7 anos Eu vendia salgados Nas ruas De Coari Quem me conhece Coarense Todo mundo sabe Que eu vendia salgados Olha aí Que massa Até os meus 14 anos Dos meus 7 Até os 14 anos Eu vendia salgados Para ajudar a minha mãe Na despesa de casa Meus pais Juntamente com o meu irmão Também o Daniel Os outros irmãos E Quando eu entrei 14 anos Eu pedi da minha mãe Para trabalhar Fora Enfim Eu fui vender jornal E Eu recordo Que eu trabalhei Foram Cerca de 2 a 3 meses Vendendo jornal E juntando Moedinha por moedinha Com uma bicicleta E eu comprei Uma bicicleta De quarta Quinta Sexta mão Talvez E E eu fiquei Com essa bicicleta Aí Até os meus 17 anos Entregando jornal Enfim Andando para todos os lugares Muito feliz da vida E da mesma forma Aconteceu com o violão Viu? Trabalhei um mês inteiro No jornal Para comprar O meu primeiro violão Então São coisas Que a gente tem A oportunidade E a gente tem Que valorizar Esses momentos Poeta Eu tenho que valorizar Até os momentos Difíceis Porque Através dos momentos Difíceis Que a gente tem História para contar Imagina Se Alex Alves Tivesse nascido Em um berço de ouro Em uma realidade Financeira Boa Eu não teria Nada para contar Da zona rural Eu não teria Nada para contar Da minha vida E eu sempre digo Até o mote Que eu fiz Inclusive você Fez uma glosa Uma vez Que eu disse assim A vida não faz sentido Se tudo for perfeição Se tudo for perfeição E eu disse Quem acredita em um sonho Não perde tempo parado Mete os pés E as mãos no arado Só anda feliz risonho E se as coisas Não vão bem A tristeza E desdém Gargalha da solidão Eu afirmo E não duvido Que a vida Não faz sentido Se tudo for perfeição Então a vida Tem nessas coisas Não é poeta Com certeza Parabéns Alex Alves Pela história O Deick está dizendo Que história linda É dessas histórias Que o Brasil precisa E essa história Da bicicleta Não está fora de contexto Está ligada A pergunta do sonho Porque o Alex Ele nunca Quis conseguir as coisas De forma errada Sempre foi um cara Que trabalhou E lutou Para ter o que tem Desde uma bicicleta Até a tudo Que ele construiu na vida E a gente tem Nove minutos Poucos minutos Para essa live E eu queria terminar Essa live Com cordel É um cordel simples Mas feito de coração Em homenagem Ao querido Alex Alves Agradecer desde já Todo mundo Que está nessa live Que está acompanhando Aqui no Instagram Todo mundo comentando No Facebook Também no aplicativo E eu disse o seguinte Sobre Alex Alves Tanta coisa foi mudada De alguns tempos Para cá Cresceu aquele menino De São João do Paricá Se tornou um homem forte Como as águas do Colpear Filho de Dona Maria Também de seu Adelmar Um homem sábio Íntegro Que Alex vive a honrar Foi com o valente pai Que ele aprendeu a lutar Sempre foi de trabalhar De garçom Ou de pintor Já foi até jornaleiro Foi também agricultor Com muita garra e esforço Se tornou professor Faz tudo com muito amor Coragem e ousadia É um amante da arte Da música e poesia Ele transpira talento Dia e noite Noite e dia E agora Com alegria Pulsando em meu coração Concluo a homenagem Ao amigo e irmão Que Deus abençoe o Alex E dê sempre proteção Que Deus te abençoe Meu irmão Alex Alves Muito bom Viu? Gostei Muito bom Parabéns Depois eu lhe mando Depois eu lhe mando Esses simples versos Mas Realmente Assim O Alex é uma inspiração Para mim Não só como poeta Mas como ser humano A Joseli perguntando Se já pode chorar Eu estou me segurando Como ser humano Então É isso Só para terminar Poeta Eu lhe agradeço Novamente A TV Galo Agradece Agradecer também A todos os nossos Telespectadores Dizer que as portas Da TV Galo Sempre estarão abertas Para você divulgar O seu trabalho A gente sabe que A gente nunca deixa De escrever E que em breve também Você vai lançar Novos livros E O espaço é seu Para divulgar O seu trabalho E eu deixo com você A palavra Fale o que Quiser Obrigado Poeta Muito obrigado Poeta Obrigado Pela poesia Quero agradecer Imensamente A TV Galo A TV Galo Pela oportunidade De De eu contar Um pouco Da minha trajetória Um pouco Da minha vida E fiquei feliz Com poesia Você decifrou Realmente Um pouco Da minha vida Dentro da poesia Quero agradecer O meu irmão Que está aqui Me auxiliando Daniel É verdade Obrigado Daniel A Rádio Educação Rural De Coari Que é a minha escola Eu sempre digo Foi aqui que eu aprendi Dar os meus primeiros passos Como pessoa social Como cidadão Trabalhei dois anos aqui Sempre na minha casa Está sempre de braços abertos Aqui para nos acolher Ao padre Que é diretor Da rádio O Luiz Carlos Que é gestor Diretor aqui Da rádio Coari E a todos vocês Aos amigos De Letras Livres Enfim Todo mundo Que está me acompanhando Para essa live E poeta Disse desde o início Que gosto de falar De amor E de saudade E tem um mote Que eu escrevi Que diz assim Quanto mais Eu apanho Da saudade Mais apronto Para ela Pois vamos Terminar Com poesia Eu quero terminar Com poesia Lembranças do interior Sempre digo Que as melhores Lembranças Que eu tenho Foram de momentos Vividos Na zona rural E eu finalizo Com esse poema Que diz A canoa Amarrada Em uma vara Um arpão Enfiado Lá na lama No porão Da canoa Água E escama Pitiu De sardinha E pirarara Um casquinho Dançando No banzeiro Jerimum Melancia E um paneiro Carregado Por um agricultor Um caboclo Lotado De esperança Tudo isso Eu guardo Na lembrança De um tempo Vivido No interior Um chibé De farinha E uma cuia Pra enganar A barriga Já roncando Num anzol As piabas Beliscando Folhas secas Na água De bubuia Arrastadas Por uma Brisa mansa Curumim Sapecando Que não cansa Mergulhando No rio Sim senhor Olha o bicho Dizia a vizinhança Tudo isso Eu guardo Na lembrança De um tempo Vivido No interior Urubu Circulando No terreiro Peixe seco Escalado No tendal Seis cachorros Latindo Au 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 Enxotando O chengo Carniceiro Fogareiro Aceso Na cozinha Janta Feita Por minha Avózinha Temperada Com o mais Puro amor Coisas simples Eu vi Quando criança Tudo isso Eu guardo Na lembrança De um tempo Vivido No interior Muito obrigado Parabéns Alex Alves Muito obrigado Por enriquecer Essa live Tanto com sua presença Quanto com sua Poesia E por me ajudar Nos ajudar A estrear Esse quadro De poeta Para poeta Nosso tempo Está acabando Começamos Nove horas Então vai acabar Dez Oito horas Nove aqui Então Pessoal Muito obrigado A quem ficou Até o fim Obrigado Alex Alves E que Deus Nos abençoe Avante Tchau 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 Obrigado.